Música Diz assim a Palavra de Deus, conforme registrada no livro de Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a Palavra de Deus, Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira, Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz, sim, Ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo, fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos, Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar, fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram, cercou-me de muros e não posso escapar, atou-me apesar das correntes, mesmo quando chamo ou grito por socorro, Ele rejeita a minha oração, Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas, como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado, preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas, atingiu o meu coração com flechas de sua aljava, tornei-me objeto de riso de todo o meu povo, nas suas canções eles zomam de mim o tempo todo, fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel, quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó, tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade, por isso digo, meu esplendor se foi, já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande a sua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, é bom que o homem suporte, o julgo enquanto é jovem, leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele, põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança, ofereça o rosto a quem o quer ferir, e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre, embora ele traga tristeza, mostrará compaixão tão grande ao seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça, não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer, se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vêem tanto as desgraças, como as bênçãos? Como pode um homem reclamar, quando é punido por seus pecados? Examinemos, e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus, que está nos céus, e digamos, pecamos, e nos rebelamos, e Tu não nos perdoaste, Tu te cobriste de ira e nos perseguiste, massacraste-nos sem piedade, Tu te escondeste atrás de uma nuvem, para que nenhuma oração chegasse a Ti, Tu nos tornaste escória e refugio entre as nações, todos os nossos inimigos escancaram a boca contra nós, sofremos terror e ciladas, ruína e destruição, rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído, meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple dos céus e veja, o que eu enxergo enche a minha alma de tristeza, de pena de todas as mulheres da minha cidade, aqueles que sem motivo eram meus inimigos, caçaram-me como a um passarinho, procuraram fazer minha vida acabar na cova, e me jogaram pedras, as águas me encobriram a cabeça, e cheguei a pensar que o fim de tudo tinha chegado, clamei pelo Teu nome Senhor, nas profundezas da cova, Tu ouviste o meu clamor, não feches os Teus ouvidos aos meus gritos de socorro, Tu te aproximaste quando a Ti clamei, e disseste, não tenha medo, Senhor, Tu assumiste a minha causa, e redimiste a minha vida, Tu tens visto, Senhor, o mal que me tem sido feito, toma Teu cargo a minha causa, Tu viste como é terrível a vingança deles, todas as Suas ciladas contra mim, Senhor, Tu ouviste os Seus insultos, todas as Suas ciladas contra mim, aquilo que os meus inimigos sussurraram, e murmuraram o tempo todo contra mim, olha para eles, sentados ou em pé, zomam de mim com as Suas canções, dá-lhes o que merecem, Senhor, conforme o que as Suas mãos têm feito, coloca um véu sobre os Seus corações, e esteja a Tua maldição sobre eles, persegue-os com fúria, e elimina-os de debaixo dos Teus céus, ó Senhor, louvado seja Deus, a Sua palavra, oremos, Senhor bendito, mais uma vez, nós recorremos a Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz, e recebemos a Tua instrução, para as nossas vidas, fala-nos Senhor, por meio deste texto tão antigo, e ao mesmo tempo, tão desafiador, tão oportuno, para os nossos dias, para as nossas vidas, dá-nos ouvidos, para ouvir, o que o Teu Santo Espírito, tenha-nos ensinado e dizer nesta noite, nós te pedimos assim, em nome de Cristo Jesus, Amém. Podemos sentar. Quantos aqui já ouviram falar, de Charles Radon Spurgeon, o grande pastor e pregador batista, do século XIX, quantos já ouviram falar, em Charles Spurgeon, sim? Spurgeon foi um dos grandes homens de Deus, usados pelo Senhor, para avançar grandemente, a causa do Evangelho no mundo, ele foi comparável, em influência, no século XIX, a outro homem de Deus, Billy Graham, o grande evangelista, do século XX, que recentemente, faleceu, aos 99 anos, de idade, porém, Spurgeon não foi apenas, um homem de Deus, grandemente usado pelo Senhor, na pregação da palavra, na disseminação do Evangelho da Graça, por este mundo, se você já leu um pouquinho mais, sobre a história, sobre a vida deste homem, você também saberá, que Spurgeon, foi um homem, tremendamente provado, por Deus, por meio das suas muitas aflições, e angústias, a esposa, de Charles Spurgeon, Suzana, era uma mulher, de saúde frágil, ela sofria, terrivelmente, de dores crônicas, que acompanharam, ao longo da sua vida, que fizeram com que com ela, que fizeram, que ela, se ausentasse da igreja, por muitos anos, ela não podia acompanhar, o seu esposo para a igreja, ao longo de quase 26 anos, ela ficou acamada, sem poder acompanhar, e encorajar o seu esposo, na pregação da palavra, no pastoreio da igreja, mas não foi apenas a esposa de Spurgeon, que sofreu terrivelmente na sua saúde, o próprio Charles Spurgeon, era um homem, que sofria de diversas doenças, ele sofria de gota, reumatismo, doença de Bright, que resultava da inflamação, dos seus rins, que lhe causava terríveis dores, além de sucessivos episódios, de depressão, tamanha foi a experiência, de Spurgeon, com o sofrimento físico, com a enfermidade, com a doença, que ele chegou a confessar, certa vez, ouso dizer, que a maior bênção terrena, que Deus pode dar, a qualquer um de nós, é a saúde, com exceção, da doença, se alguns homens, que eu saiba, somente fossem favorecidos, com um mês, de reumatismo, isso poderia, pela graça de Deus, amadurecê-los, maravilhosamente, palavras de um homem de Deus, que viu há muitos anos enfermo, mas que viu a mão de Deus, ensinando, amadurecendo, por meio, das suas enfermidades, mas não foram apenas, os sofrimentos físicos, que pesaram sobre Spurgeon, além deles, foram acrescentados, outros sofrimentos, outras aflições, vindas do ministério pastoral, principalmente por ver, várias igrejas, pastores, colegas da sua denominação batista, enveredando, pela teologia popular da época, a teologia liberal, que ele sabia, arruinaria a igreja, e afundaria, a sua denominação, como fez, nas próximas gerações, mas a pergunta é, o que Charles Spurgeon, tirou de proveitoso, de toda a sua longa experiência, de sofrimento, ao longo da sua vida, ele concluiu o seguinte, ele disse, nossos sofrimentos, são a oficina de Deus, de novo, nossos sofrimentos, são a oficina, ou a escola, de Deus, são a maneira, como Deus nos ensina, e trabalha, em nossas vidas, afinal de contas, é por meio, dos nossos sofrimentos, que aprendemos, a nos submeter a Deus, a depender de Deus, a confiar em Deus, de uma maneira, que não aprenderíamos, somente, em tempos de bonança, em tempos de paz, em tempos de facilidade, algo sobre, momentos, e períodos de sofrimento, em nossa vida, que nos aproximam de Deus, e nos ensinam, a depender, mais dele, e menos, de nós mesmos, ou seja, em vez de endurecer-se, diante das suas aflições, Spurgeon aprendeu, a reconhecer, os seus sofrimentos, como uma oportunidade, vinda de Deus, para crescer, em dependência, em confiança, e submissão a Ele, tanto que ele disse, certa vez, mais uma das suas célebres frases, disse Spurgeon, eu aprendi, a beijar a onda, que me lança, contra a rocha eterna, em que onda é essa? a onda das suas aflições, a onda dos seus sofrimentos, ele aprendeu a beijar, a onda, que o lançava, contra a rocha eterna, contra o seu Deus, as aflições, que o levavam, para mais perto de Deus, para se apagar, mais, ao Senhor, e você? e nós? como nós encaramos, os nossos sofrimentos? como é que nós enxergamos, as nossas angústias, as nossas adversidades, as nossas aflições, apenas como um incômodo, um infortúnio, uma inconveniência, ou, como uma tremenda oportunidade, concedida por Deus, para crescermos, na nossa caminhada cristã, para confiarmos mais nele, e dependermos mais, do Senhor, bem, é importante reconhecer, que séculos antes, de Charles Spurgeon viver, um outro servo de Deus, também aprendeu a enxergar, os seus sofrimentos, como a oficina, ou a escola de Deus, quem foi este servo? ora, o autor, do livro, de Lamentações, hoje, ao refletirmos sobre, Lamentações, capítulo 3, sobre este terceiro, poema, deste livro, em forma de lamento, nós veremos, que este capítulo, este poema, traz, quatro, lições, que Deus nos ensina, em épocas, de sofrimento, e de aflição, pastor, quais são essas quatro lições? São elas em ordem, primeiro, nossos sofrimentos, nos ensinam, a reconhecer, quem Deus é, isso está, principalmente, presente, nos versículos, 1 a 18, eles nos mostram, que os nossos sofrimentos, nos ensinam, a reconhecer a Deus, segundo, os nossos sofrimentos, nos ensinam, a adorar a Deus, isso está presente, principalmente, nos versículos, 19 a 26, terceiro, os nossos sofrimentos, nos ensinam, a nos submetermos, a Deus, isso está lá, nos versículos, 27 a 51, e quarto, e por último, os nossos sofrimentos, nos ensinam, a confiar em Deus, versículos 52, a 66, então, em ordem, o que Deus nos ensina, pelos nossos sofrimentos, Ele nos ensina, a reconhecê-lo, a adorá-lo, a nos submetermos, a Ele, e por fim, a confiarmos, nele, vamos, refletir, sobre essas quatro lições, em ordem, começando com os versículos, 1 a 18, como Deus nos ensina, a reconhecê-lo, por meio, dos nossos sofrimentos, bem, antes de mergulhar no texto, é preciso observar, que este capítulo, o capítulo 3, ele traz, algumas peculiaridades, quando você o compara, com os outros capítulos, e os outros poemas, deste livro, de imediato, você deve ter notado, que o capítulo 3, é o mais extenso, de todos os cinco capítulos, os outros quatro, eles tem, 22 versículos, mas este capítulo, tem três vezes, o número de versículos, 66 versículos, é o mais extenso, de longe, organizado em forma de acróstico, ou seja, seguindo a ordem, das letras, do alfabeto hebraico, três versículos, para cada uma, das 22 letras, do alfabeto hebraico, resultando nos 66, versículos, por que isso é importante? Ora, por tratar-se do capítulo, mais extenso, e por ser o capítulo, que está no meio, do livro, isso indica, que este é o capítulo, mais importante, deste livro, a mensagem central, as lições, principais do livro, estão aqui, neste capítulo, segunda coisa, que deve chamar a sua atenção, é que ele foi escrito, de forma distinta, os capítulos 1 e 2, são escritos, principalmente, na voz, da primeira pessoa, do plural, nós, mas este capítulo, começa como? Eu, a primeira pessoa, do singular, eu sou, o homem, ele mantém, esse estilo, ao longo, deste capítulo, ou seja, este terceiro poema, é mais um lamento, pessoal, do que coletivo, embora, veremos, que a voz, pessoal, individual, do autor, também fala, de uma experiência, compartilhada, com o resto, do povo, de Jerusalém, e de Judá, e ao avaliar, as expressões, aqui do capítulo 3, você, pode notar, que há muitas expressões, semelhantes, aos sofrimentos, perdão, semelhantes, aos sofrimentos, pelos quais, o profeta Jeremias, passou, e que ele relatou, no seu livro, o que fortalece, a tese, que Jeremias, foi o autor, do livro de Lamentações, apesar dele, ser um livro, anônimo, como assim pastor, bem, olha o versículo 8, versículo 8, do capítulo 3, diz, mesmo quando eu chamo, ou grito por socorro, ele rejeita, a minha, oração, olha, quem conhece, o livro de Jeremias, sabe que muitas vezes, Jeremias, orou a Deus, clamou a Deus, e Deus disse, não vou responder, pare de orar, por esse povo, porque eu não vou atender, suas orações Jeremias, no versículo 14, ele fala, de como se tornou, objeto de riso, de zombaria, do seu povo, Jeremias, foi alguém, que foi zombado, e ridicularizado, pelos demais judeus, por anunciar, a verdade, da palavra do Senhor, versículo 7, ele fala, sobre pesadas correntes, ou seja, sobre experiência de cárcere, Jeremias também foi preso, por proclamar a palavra de Deus, aos líderes, da nação, mais adiante, nos versículos 48 e 49, ele fala do seu pranto, pela nação, Jeremias, é conhecido como o profeta chorão, o que mais chorou, pelos pecados, e pela ruína, do seu povo, e no versículo 4, o autor, fala do seu envelhecimento, debaixo, ou sob, apesar da mão de Deus, algo que também, Jeremias relatou, no seu livro, então, há muito aqui, que fala, de uma experiência, semelhante a de Jeremias, mas também, há muito aqui, que fala sobre, uma experiência, compartilhada, por Jeremias, e por todos, os que viram, a ruína de Jerusalém, a sua captura, nas mãos dos Babilônios, por exemplo, ainda no início do capítulo 3, o versículo 7, e o versículo 9, fala sobre, o cerco de muros, pesadas correntes, fala sobre blocos de pedra, que impediram o caminho, descreve o que? Como, Nabucodonosor, e os Babilônios, cercaram os acessos a Jerusalém, impediram a sua saída, da cidade, a sua fuga, e, que resultou na prisão, de muitos judeus, o versículo 17, também fala, tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade, isso é uma referência, muito interessante, porque, os falsos profetas, de Jerusalém, pregavam, mensagens de, paz, e prosperidade, e Deus deu fim, a essas mensagens, e acabou, com a paz, e com a prosperidade, de todos os habitantes, de Jerusalém, e de Judá, mas, que essas palavras, refiram-se, apenas, aos sofrimentos pessoais, individuais, do seu autor, ou a experiência coletiva, do seu povo, o povo de Jerusalém, e de Judá, uma coisa é certa, o autor, não questionou, que tudo, isso, veio, da mão, de Deus, aliás, ele disse isso, claramente, mais adiante, no versículo 37, especialmente, no versículo 38, diz, não é da boca, do Altíssimo, que vem, tanto as desgraças, como as, bênçãos, se há alguma dúvida, a esse respeito, volte para o início, do capítulo, foi Deus, quem fez isso, não foram os Babilônios, que aprisionaram, que acorrentaram, que cercaram, que conquistaram a cidade, foi Deus, que fez isso, pastor, afinal de contas, quem foi responsável, por isso, Deus, ou os Babilônios, quem impôs, essa desgraça, toda, ao profeta, ao autor, dessas palavras, e ao povo de Jerusalém, com a resposta, sim, foi Deus, por meio, dos, Babilônios, isso está aí, no versículo 1, no capítulo 3, o que diz, no capítulo 3, versículo 1, eu sou o homem, que viu a aflição, trazida, pela vara, da sua, ira, a ira de quem? Vimos no capítulo 2, não, a ira de, Deus, a ira do, Senhor, está aí no capítulo 2, versículo 22, só voltar um versículo, que ele fala sobre, o dia da ira do, Senhor, foi a ira de Deus, derramada, sobre o seu povo, que causou, toda aquela desgraça, mas, quem é que Deus usou, como a vara, o instrumento, da sua ira, ora, os, Babilônios, foram instrumentos, usados por Deus, para castigar o povo, pelos seus pecados, o profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 10, versículo 5, também descreve, os assírios, como a vara, do meu furor, ou o bastão, da minha ira, Deus também usou, o outro povo, os assírios, para impor, seu castigo, sobre, o reino do norte, agora, ele estava usando, uma outra vara, Babilônia, para castigar, o povo do, sul, então, quem foi que fez isso, foi Deus, por meio dos, Babilônios, e o resto, do início do capítulo, mostra isso claramente, olha só, a partir do versículo 2, quantas referências a Deus, Ele, me impeliu, e me fez andar, na escuridão, e não na luz, sim, Ele, voltou sua mão, contra mim, versículo 5, Ele, me sitiou, e me cercou, de amargura, e de pesar, versículo 9, Ele, me impediu, o meu caminho, Ele quem? Ele Deus, não eles, os Babilônios, Ele Deus, fez tudo isso, foi Ele, diz o versículo 10 e 11, caçou, o seu povo, como, o predador, caça a presa, como um urso, ou um leão, que caça a sua presa, ou nos versículos 12 e 13, como o caçador, que vai à procura da sua caça, Ele preparou o seu arco, versículo 12, me fez alvo de suas flechas, atingiu meu coração com flechas, de sua aljava, sim, foi Deus, quem os amargurou, e os humilhou, versículos 15 e 16, e por que Deus fez isso? Por que Deus faria uma coisa dessa? Por que Deus, usaria a vara da sua ira, para castigar assim, o seu povo, pelos seus pecados? E por muitas razões, mas também, para que o seu povo, o reconhecesse, voltasse a reconhecer, a Deus, por quem Ele é, um Deus soberano, um Deus justo, um Deus santo, que não pode fazer, vista grossa, ao pecado, dos seus filhos, especialmente, com o povo, que achava, que tinha domesticado Deus, que podia conter Deus, que podia tapear a Deus, no templo, oferecendo sacrifícios, no templo de Jerusalém, enquanto sacrificavam, outros deuses, e viviam, de qualquer forma, em desobediência a Deus, pergunto, e quanto a nós? Quanto a nós aqui? Nós estamos prontos, a reconhecer a Deus, quando o sofrimento, bate a nossa porta? Quando o sofrimento vem, você reconhece a Deus? Você está pronto, a reconhecer a Deus? Quer seu sofrimento, seja resultado, das suas falhas, dos seus pecados, como foi o caso, de Jerusalém e Judá, quer não, como foi o caso de Jó, um homem inocente, e justo, mas que sofreu, como Jesus, um homem perfeito, inocente, mas que também, sofreu, não, nem todo o sofrimento, desta vida, é fruto, da retribuição de Deus, contra os nossos pecados, Jeremias sofreu, por fazer, a vontade de Deus, e pregar a verdade, os apóstolos, do novo testamento, sofreram, por quê? porque pregaram o Evangelho, incomodaram as autoridades, e muitos cristãos hoje, sofrem ao redor do mundo, não porque estão desobedecendo a Deus, mas porque estão pagando o preço por, obedecê-lo, e servi-lo fielmente, não, nem todo sofrimento, é resultado do nosso pecado, mas nenhum sofrimento, foge do controle soberano de Deus, nada, foge da providência, de Deus, em nossas vidas, nem mesmo, o nosso sofrimento, então, quando o sofrimento chega, nós estamos prontos, a reconhecer a Deus, ou será que temos que esperar, até que o sofrimento chegue, para começar, a reconhecer a Deus, como disse C.S. Lewis, grande autor cristão do século XX, o sofrimento, é o megafone de Deus, para o mundo ensurdecido, o sofrimento, é o megafone de Deus, para o mundo, ensurdecido, o mundo que não quer ouvir a Deus, que não quer escutar a voz de Deus, o mundo que não quer prestar atenção, a vontade de Deus, como é que Deus fala, a pessoas que não querem ouvi-lo, disse C.S. Lewis, Ele usa, o sofrimento, para nos lembrar quem nós somos, somos muito menos, do que pensamos ser, menos fortes, menos sábios, menos competentes, mas só reconhecemos isso, quando o sofrimento, bate, a nossa porta, você é alguém que está atento, a voz de Deus, você está escutando, o que Deus quer falar com você, ou será que como o povo de Jerusalém, e o povo de Judá, temos que esperar, até que o sofrimento, chegue, e quem sabe, como castigo, como resultado dos nossos pecados, para então, darmos ouvidos, a voz de Deus, então você reconhece a Deus, em meio aos seus sofrimentos, segundo, você adora a Deus, em épocas de sofrimento, é o que mostram, os próximos versículos deste texto, versículos 19, a 26, especificamente, nos versículos 21, a 23, nós veremos, o louvor do autor, a Deus, como ele adorou a Deus, em meio aos seus sofrimentos, que forma aqui, o clímax, o auge, deste capítulo, mas talvez você tenha notado, algo estranho, até meio esquizofrênico, neste capítulo, você viu atentamente, o que o autor disse, no versículo 18, depois de relembrar, tudo o que Deus tinha feito, todo o castigo de Deus, a ira de Deus, o que ele diz no versículo 18, por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo, o que eu esperava do Senhor, o que está dizendo? Acabou minha esperança, não tem mais esperança, tudo o que eu esperava de Deus, eu não espero mais, e aí três versículos depois, o que ele está fazendo? Se lembrando do que podia dar esperança a ele, e quem podia dar esperança a ele? O Senhor! O pastor não está fazendo sentido, é para ter esperança, ou não é para ter esperança? É para adorar a Deus ou não? Num fôlego ele está dizendo, não espero mais nada de Deus, no fôlego o seguinte, eu só posso esperar em Deus, como é que nós explicamos isso? Ele relatou todas as suas aflições, todo o seu delírio, sua angústia, versículos 19 e 20, e logo em seguida, está falando sobre Deus, de novo, e como colocar sua esperança no Senhor, como explicamos isso? Bem, aparentemente, ao registrar suas palavras no versículo 18, e o versículo 18 é a primeira vez, em que o autor fala de Deus pelo nome, antes disso era ele, 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 mas no versículo 18, ele falou no Senhor, ele usou o nome de Deus, o nome próprio de Deus, o nome da aliança, e parece que quando ele mencionou, o nome de Deus, o nome próprio, o nome do Senhor, algo acendeu na mente dele, a sua memória foi despertada, ele se lembrou do Senhor, se lembrou dos seus atributos, das suas obras, e de repente parece que dobramos uma esquina, neste poema, o tom do poema, mudou, por quê? Porque ele passou a meditar, não só nas suas aflições, mas também, nos atributos, de Deus, mas talvez você se pergunte, pastor, o que exatamente, o autor lembrou? Qual foi o gatilho, qual foi a memória, que fez com que ele fosse, do extremo desespero, para a esperança completa em Deus, o que exatamente ele lembrou? O que ele trouxe a memória, que proporcionou essa mudança de postura, é julgar pelo contexto, especialmente pelas palavras, que o autor escolheu aqui, para registrar seu louvor a Deus, parece-nos, que ele se lembrou de um episódio, muito, mas muito, muito importante na história de Israel, você pode abrir lá, ou pode apenas anotar, Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, pode abrir, ou apenas anotar, mas ouça as palavras, de Êxodo 34, 6 a 7, e veja, se elas não correspondem, se elas não se parecem muito, com as palavras de Lamentações 3, 21 a 23, lá em Êxodo 34, versículos 6 e 7, Deus falou a Moisés, o seguinte, Senhor, Deus compassivo, e misericordioso, paciente, cheio de amor, e de, fidelidade, não parece com, Lamentações 3, 22 e 23, que fala sobre o grande amor de Deus, sua misericórdia, e a sua, fidelidade, o texto de Êxodo continua, o Deus que mantém o seu amor a milhares, e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos, pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta geração, vem pergunta, qual foi o contexto, dessas palavras que Deus disse a Moisés, quando Deus disse essas palavras a Moisés, você sabe? se você voltar a dois capítulos, você se lembrará do episódio do bezerro de ouro, quando o povo de Israel, violou a sua aliança exclusiva com Deus, dias depois de ter firmado essa aliança com Deus, é traição na lua de mel, o povo mal firmou a aliança com Deus, e dias depois, está abandonando Deus, cultuando um ídolo, um bezerro de ouro, e Deus castigou, os idólatras de Israel, puniu o povo pelos seus pecados, e depois que Moisés interpelou a Deus, procurou a sua misericórdia, Deus então disse o quê? As palavras de Jesus 34, 6 e 7, sim, Ele é um Deus que castiga o pecado, e o pecador, mas Ele também é um Deus de amor, paciente, muito paciente, cheio de amor, e de fidelidade, ou seja, quando o povo estava prestes, acabar com a aliança, quando o povo tinha violado a aliança, e merecia ser abandonado por Deus, Deus mostrou a sua misericórdia, depois de ter mostrado a sua justiça, e renovou a sua aliança com Israel, mesmo quando o povo não merecia isso, porquê que tudo isso é importante? Não se parece muito com a situação de lamentações? Com a situação dos judeus, quando o autor escreveu as palavras de lamentações, o quê que tinha acontecido? Deus tinha castigado Jerusalém e Judá, destruído o templo, destruído a cidade, tirado o povo da terra, porquê? Por causa dos seus pecados, porque eles tinham violado a aliança contra o Senhor, e estavam correndo o perigo de serem o quê? Riscados dos planos de Deus, e de repente o autor se lembra, peraí, peraí, isso já aconteceu antes da história, nós já corremos esse perigo antes, e Deus já teve misericórdia antes da gente, quem sabe? Deus não tem misericórdia de nós de novo, quem sabe Deus não renova o seu perdão, o seu amor e a sua fidelidade, afinal de contas qual era a esperança que o autor tinha? Se não esta, que o mesmo Deus que castigou o povo, agora perdoaria e restauraria o povo, então logo depois, voltando para Lamentações 3, depois de falar da sua angústia, da sua aflição, de tudo que Deus tinha imposto sobre o povo, logo em seguida, o autor medita nos atributos de Deus, e então ele enrompe nesse louvor, nos versículos 21 a 23, contrastando com tudo que ele tinha dito antes, e note as palavras exatas, que ele usou, versículo 22, graças ao amor do Senhor, não, graças ao grande amor do Senhor, ele não está falando de um amor afetivo, sentimental, emocional, ele está falando do amor de aliança, o amor leal, o amor pactual de Deus, graças ao seu grande amor, é que eles não tinham sido consumidos, pois as suas misericórdias, plural, não é só a sua misericórdia, suas muitas misericórdias, todas as vezes as crianças tendem mostrando misericórdia, ao longo da história de Israel, pois as suas misericórdias, plural, são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande a sua fidelidade, apesar da infidelidade do povo, ou seja, tendo perdido tudo, templo, teto, terra, o autor reconhece agora, que a sua única esperança era quem? Era Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de fidelidade, ele confessa isso no versículo 24, digo a mim mesmo, a minha porção é quem? Não é o templo, não é a casa que eu perdi, não é a terra que foi tirada de mim, a minha porção é o Senhor, esse Deus, portanto ele conclui, versículo 25 e 26, o Senhor é bom, para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo, pela salvação do Senhor, ou seja, a mesma mão que tinha ferido Israel, era a mão que podia afagar a nação, a mesma mão que castigou, era a mão que podia restaurar, e reconstruir a nação, a partir daqueles que buscassem a Deus, que o louvassem, que o adorassem, bem quanto a nós, quando o sofrimento bate a nossa porta, é isso que nós fazemos? Nós adoramos a Deus, de forma semelhante? O que significa pastor, adorar a Deus, em meio ao meu sofrimento? Adorar a Deus, quer dizer que eu ignoro, minhas aflições, que eu ignoro as minhas angústias, que eu fingo que está tudo bem? Não, o autor não fez isso, notou isso? Versículo 19 e 20, lembro-me da minha aflição, lembro-me do meu delírio, lembro-me da minha amargura, e do meu pesar, lembro-me bem de tudo isso, ou seja, adorar a Deus, em meio ao nosso sofrimento, não é fazer vista grossa, a nossa aflição, nós podemos e devemos adorar a Deus, reconhecendo as nossas aflições, perante Ele, meditando nelas, diante de Deus, mas não somente nelas, não somente nas aflições, mas meditando principalmente, nos atributos de Deus, se enleve suas aflições ao Senhor, denome a sua angústia perante Deus, mas não se esqueça de olhar para Deus, de pensar nele, de meditar nele, em quem Ele é, Ele é santo, Ele é justo, mas Ele também é bom, misericordioso, paciente, muito paciente, cheio de amor, e de fidelidade, e por isso devemos, adorá-Lo, mesmo, que as nossas aflições, não sejam fruto da nossa rebeldia, e da nossa desobediência contra Deus, ou mesmo que seja, ou mesmo que as nossas aflições, sejam, resultado da nossa desobediência, e da nossa arrependida contra Deus, não importa, o motivo da sua aflição, o motivo do sofrimento, quer tenha motivo ou não, você deve buscar a Deus, deve adorá-Lo, deve reconhecer, que Ele continua sendo um Deus, grande em amor, cujas misericórdias, se renovam a cada manhã, e são a razão de não sermos consumidos, porque grande é a sua fidelidade, e o Senhor é bom sim, para aqueles que o buscam, e esperam nele, mesmo quando tudo faltar, saúde, dinheiro, emprego, família, amizades, adorar a Deus, nesses momentos, significa, dizer, as palavras do versículo 24, digo a mim mesmo, a minha porção, é o, não o meu trabalho, não o meu emprego, não o meu dinheiro, é o Senhor, Ele é a minha porção, Ele é a minha satisfação, Ele é o meu deleite, nada mais, e pelo tempo que aprovar a Deus, nos privar das outras coisas, como dinheiro, como emprego, como saúde, como bonança, pelo tempo que for, Ele ainda merece ser louvado, não é isso que diz o versículo 25 e 26, o Senhor é bom, para aqueles, cuja esperança, está nele, para com aqueles que o buscam, é bom esperar, tranquilo, e como é difícil, esperar tranquilo, não é verdade? Quantas contas estão chegando, quando a saúde não melhora, nas circunstâncias da nação, parecem piorar, em vez de melhorar, é difícil adorar a Deus, mas que outra opção temos, se não adorar a Deus? Porque Ele é bom, para aqueles que esperam, tranquilos, nele, esperam confiantes, nele, então, quando o sofrimento chega, você reconhece a Deus? Você o adora? você fica apenas meditando, nas suas aflições, ó céus, ó vida, ó dificuldade, ou você medita, em quem Deus é, Senhor, Tu és bom, Tu és grande em amor, em misericórdia, em fidelidade, Tu és a minha porção, bom esperar em Ti, bom esperar tranquilo pelo Senhor, você faz as suas aflições, o seu louvor, ou você faz os atributos de Deus, o seu louvor, e se Israel tinha razão, para louvar a Deus, ao lembrar-se, do que Deus fez por eles, no deserto, ao sair do Egito, meus irmãos e irmãs, nós temos maior razão, para adorar a Deus, porque Ele fez algo muito maior, enviando o Seu Filho Jesus Cristo, para nos livrar do cativeiro, do pecado, e do mundo, dando o Seu próprio Filho, para nos resgatar, não temos menos razão, temos mais razão, para adorar a Deus, em meio às nossas aflições, e sofrimentos, então já vimos duas lições, o que Deus nos ensina, no sofrimento, Ele nos ensina primeiro, a reconhecê-lo, e depois Ele nos ensina, a adorá-lo, terceira coisa, Deus também nos ensina, a nos submetermos a Ele, versículos 27, a 51, e agora vamos caminhar, de forma um pouquinho mais ligeira, como Deus nos ensina, a nos submetermos a Ele, em épocas de sofrimento, primeiro, Ele nos ensina, a nos submetermos, individualmente, pessoalmente, a Ele, olhe para os versículos, 27 a 30, está falando sobre o indivíduo, o homem, não o povo, está falando sobre, o pessoal, não o coletivo, é bom que o homem, suporte o julgo, enquanto é jovem, leve-o sozinho, em silêncio, porque o Senhor, põe sobre ele, põe o seu rosto no pó, talvez, venha a esperança, ofereça o rosto, a quem o quer ferir, engolou de zonro, pastor, o que significa, submeter-se a Deus, é se resignar, é jogar as mãos para os céus, e dizer, está bom, então já que Deus é soberano, eu não vou questionar, eu não vou perguntar, eu não vou buscar a Deus, eu vou simplesmente Deus, vou simplesmente deixar Deus, fazer o que Ele quiser, não, Deus não nos chama, a nos resignarmos, nem tampouco, a nos revoltarmos, e gente, revolta e resignação, são os dois lados, da moeda do nosso orgulho, revoltar-se, é dizer, tem que ser do meu jeito Deus, ou não pode ser, de nenhum outro jeito, enquanto que resignação, é está bom Deus, vai ser do seu jeito, então, eu também não vou me importar, resignação e revolta, são os dois lados, da moeda, do nosso orgulho, mas submeter-se a Deus, não é se resignar, é se submeter, de maneira respeitosa, voluntária, olha as expressões, aqui do texto, é bom que o homem, suporte o julgo, está falando aqui, de uma submissão, voluntária, não resignada, mas de uma posição de, rendição, suportar, o julgo de Deus, levar isso sozinho, em silêncio, oferecer o rosto, colocar o rosto no pó, está falando de uma submissão, voluntária, não era a gente forçada, ou imposta, então submissão a Deus, não é reclamar contra Deus, nem tampouco murmurar, pela sua condição, mas submeter-se primeiro, individualmente, a Deus, e só depois, coletivamente, ou seja, o autor aqui, antes de apontar o dedo, para os babilônios, a eles são os culpados, ou apontar o dedo, para os líderes de Judá, não eles são os culpados, não, ele aponta o dedo primeiro, para si, para a sua vida, seu coração de não, é por mim a falha, é por mim a culpa, é por mim a responsabilidade, eu tenho que enfiar o rosto no pó, eu tenho que me submeter, a Deus e ser tratado por Deus, e não achar que isso é, atribuição de outro, mais do que mim, mas isso começa com o indivíduo, e continua, com o coletivo, olha os versículos 40 e 42, depois de submeter-se individualmente, o autor chama o povo, a se submeter, coletivamente, examinemos, e coloquemos a prova, os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor, levantemos o coração, e as mãos para Deus, que está nos céus, e digamos, pecamos, e nos rebelamos, e tu não nos perdoaste, notou o cuidado do autor, no uso das suas palavras, o autor está dizendo, olha cuidado agora, porque a tentação do povo, era o quê? Assumir a sua culpa, rapidamente, e não examinar o seu coração, às vezes, pior do que não assumir culpa, pelos seus pecados, é assumir a culpa, rápido demais, e não reconhecer, a raiz do problema, que é o coração, o autor está dizendo, olha, antes de levantar as mãos para Deus, levante o coração para Deus, antes de buscar a Deus, examine o seu caminho, examinemos o nosso coração, e os nossos caminhos, porque, Israel já tinha voltado, muitas vezes para Deus, mas não de coração, não com contrição, e arrependimento, mas está dizendo, olha, cada um agora, examine o seu coração, e todos nós, examinemos os nossos caminhos, e somente então, busquemos a Deus, confessemos o nosso pecado, e supliquemos o seu perdão, em todo o tempo, reconhecendo, o justo castigo de Deus, contra os pecados, dos indivíduos, e da nação, ele mostra isso claramente, nos versículos 43, a 51, não vamos avançar, aqui não vamos nos aprofundar, nesses versículos, mas olhe rapidamente, nos versículos 31, a 39, o autor faz algo, muito interessante aqui, que parece que ele muda de tom, parece que de repente, ele começa a murmurar, a lamurear, a criticar a Deus, dizendo que, ou fazendo parecer, que Deus tinha errado a mão, olha só o versículo 33, porque não é do seu agrado, trazer aflição, e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés, todos os prisioneiros da terra, negar alguém, os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir alguém, o acesso à justiça, não veria o Senhor, tais coisas, a princípio parece, que o autor, está fazendo uma chantagem, emocional com Deus, é Deus, isso não vai durar para sempre, não é Deus, o Senhor não vai, negar a nós justiça, não vai deixar de nos ouvir, não, 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 é justamente o contrário, o autor está dizendo isso, pelo seguinte, ora, Deus não vai negar justiça, não vai ignorar, o pedido do justo, mas se Ele está tratando, o seu povo assim, é porque não tem justiça no povo, e Ele tem toda a razão, para castigar o povo, olha o versículo 39, como pode um homem reclamar, quando é punido, por seus, pecados, então não, o autor não está reclamando de Deus, ele está, justificando, vindicando Deus, não é isso mesmo, é isso que a gente merece, cada indivíduo, e o povo todo, merece, o que está sofrendo, porque todos pecaram, e Deus é justo, não pode tratar, com parcialidade, por isso devemos, diz o autor, nos submeter a Deus, pergunta, quando o sofrimento bate a nossa porta, nós também nos submetemos a Deus? Você se submete a Deus, quando as coisas não vão bem? Ou você, como eu, tem a péssima tendência, de começar a reclamar de Deus, ou murmurar contra Deus, ou lamurear, a sua situação, por que Deus está permitindo isso? O que Deus está fazendo comigo? O que Deus quer me ensinar? O que Deus tem em mente agora? Não é assim que nós, respondemos normalmente? Reclamamos de Deus, alguns até se revoltam contra Deus, ou apenas se resignam, quem sou eu? Quem sou eu para dizer qualquer coisa? Ou será que respeitosamente, nos submetemos a Deus? Quando as coisas não seguem, conforme o planejado, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, no nosso planejamento financeiro, na saúde da nossa casa, no nosso trabalho, talvez até na igreja, na vizinhança, na nossa cidade, no nosso país, o que fazemos instintivamente? procuramos alguém para quem culpar? Não, isso aqui, é culpa dele, é culpa dela, do meu cônjuge, dos meus filhos, dos meus parentes, não, isso aqui é culpa do pastor, é culpa da ovelha, não, é culpa do prefeito, do governador, é culpa do presidente, do partido tal, como nós somos rápidos para culpar alguém, não é verdade? achar alguém a quem delegar a nossa culpa, e como somos lentos para olhar para o nosso coração, e ver se a razão do nosso sofrimento não é o nosso coração enganoso, ansioso, inquieto, impaciente, incrédulo, nos submetemos a Deus, examinamos o nosso coração, ou nos revoltamos contra Deus, e procuramos alguém para quem delegar a nossa culpa, e se nos voltamos para Deus, o fazemos como o autor diz, examinando o nosso coração, examinando-se tudo isso que estamos passando no casamento, no trabalho, isso não tem uma grande parcela de culpa, nós, expectativas que nós cremos, excessos nos nossos juízos, omissões nossas, negligências nossas, impaciência é nossa, teimosia é nossa, antes de olharmos para os outros, então quando o sofrimento vem, você se submete a Deus, com autoexame, com arrependimento, com contrissão, e confissão dos seus pecados, quarta e por fim, a última lição, quando o sofrimento vem, diz o autor, reconheça a Deus, adore a Deus, se submeta a Deus, mas por fim, confie em Deus, confie em Deus, o lamento termina como ele começou, na voz da primeira pessoa, na voz singular, com um clamor individual, e pessoal, versículos 52, a 54, narrando de novo, a dificuldade, e a aflição, do autor, e aqui nós não sabemos, quem está falando, e sobre o que exatamente, pode ser, Jeremias, falando sobre, o seu sofrimento pessoal, há uma menção aqui, uma cova, há um poço, Jeremias, foi aprisionado, numa cova, num poço, pelos líderes, de Israel, ou talvez o autor, esteja falando, de maneira simbólica, da prisão, do cárcere, da aflição da nação, nas mãos dos babilônios, nós não sabemos, por certo, mas a coisa mais importante, dessa sessão final, está no versículo 56, olha o versículo 56, diz o texto, tu ouviste, o meu clamor, não feches, os teus ouvidos, aos meus gritos, de socorro, por que que isso é tão significativo, por que que esta oração, este clamor, é tão significativo, e se você está acompanhando, a série em Lamentações, você deve ter observado, quantas vezes, o autor, clamou a Deus, você pode olhar rapidamente, para o capítulo 1, versículo 9, lá no fim, primeiro clamor, Lamentações 1, 9, olha Senhor para a minha aflição, pois o inimigo, triunfou, capítulo 1, versículo 11, olha Senhor e considera, pois tenho sido, desprezada, capítulo 1, versículo 20, no início, veja Senhor como estou, angustiada, três clamores, nenhuma resposta, silêncio de Deus, a ponto de, no capítulo 3, versículo 8, o autor concluir, diante do silêncio de Deus, mesmo quando chamo, ou grito por socorro, ele, rejeita, a minha, oração, e no capítulo 3, versículo 44, diz, tu te escondeste, atrás de uma nuvem, para que nenhuma oração, chegasse a ti, e se você está fazendo as contas, o autor já clamou, três vezes, Deus não respondeu, e ele já concluiu, duas vezes, que Deus não vai responder, ele não vai ouvir, então pergunta, versículo 56, porquê que ele clama de novo? Porquê que ele acha, que a resposta vai ser diferente? Porque ele confia, que Deus é misericordioso, e amoroso, e fiel, e por mais que a resposta, possa vir tarde, ela vem, e ela veio, olha o versículo 57, no capítulo 3, tu te aproximaste, quando a ti clamei, e disseste, não, tenha, medo, bem, num livro, que tanto fala sobre Deus, e que tanto fala a Deus, é extremamente significativo, que este versículo, é o único, quando Deus, fala, a única fala de Deus, em todo o livro de lamentações, está aqui no capítulo 3, versículo 57, e o que Deus respondeu, a oração do aflito, não, tenha, medo, o que significa o quê? O que Deus está dizendo, em outras palavras, para este homem? Sim, eu castiguei o meu povo, sim, eu disciplinei o meu povo, para que ele me reconhecesse, voltasse a me adorar, e se submetesse a mim, sim, eu fiz tudo isso, mas, o sofrimento, tem um prazo, o sofrimento, terá, fim, não, tenha, medo, e basta, Deus dizer, não tenha medo, e o que o autor diz, no versículo 58, Senhor, tu assumiste a minha causa, e redimiste, a minha, vida, depois de tanto orar, de tanto pedir, e clamar, quando Deus respondeu, o autor, descansou, o autor, confiou, que Deus, cuidaria da causa dele, que Deus, teria misericórdia dele, do seu povo, mas também julgaria, os inimigos do povo, é o que diz o restante, do capítulo, você pode ler, mais tarde, bem, quando o sofrimento, bate a nossa porta, nós confiamos em Deus, confiamos assim, em Deus, o que é verdade, é meus irmãos, que quando o sofrimento, vem, seja em forma, de uma doença, de um desemprego, de um desentendimento, na família, na igreja, ou na forma, de uma crise nacional, com o sofrimento, vem o medo, o sofrimento, nos amedronta, porque nós temos medo, do que nos desagrada, nós temos medo, do que desconhecemos, nós temos medo, do que não podemos controlar, e do que não podemos mensurar, vai doer mais, por quanto tempo, até quando eu vou sofrer isso? Temos medo, do que não conseguimos suportar, ou de não conseguir lidar, com aquilo que nos faz sofrer, mas a pergunta é, nós confiamos em Deus? Você confia em Deus, em meio ao seu sofrimento? você confia, que Ele é fiel e justo, para com aqueles que o buscam? Você confia, na misericórdia de Deus? E você confia, que Ele é justo, para tratar, cada um, conforme, o seu bom propósito, salvando, o que esperam nele, os que esperam nele, e julgando, os que se rebelam contra ele, você confia em Deus? Então, ouça Deus dizer, nessa noite, não tenha medo, você está sofrendo? Não tenha medo, não tenha medo, porque Deus está no controle, e você pode confiar nele, sim, meus irmãos, o sofrimento é uma escola, é uma oficina, na qual todos nós estamos inseridos, quer você creia em Deus, quer você creia neste Deus, no Deus das Escrituras, ou não, você também está matriculado, na escola, na oficina do sofrimento, pelo simples fato, de viver neste mundo, mas é Deus, quem nos matricula, nessa escola, conforme vimos, em Lamentações 3, porque Ele quer nos ensinar, algumas lições preciosas, no nosso sofrimento, então, não desperdice o seu sofrimento, aprenda com o seu sofrimento, aprenda o que Deus quer te ensinar, no seu sofrimento, o pastor, o que Deus quer me ensinar, quando eu sofro, Ele quer me ensinar a reconhecê-lo, a adorá-lo, a me submeter a Ele, e a confiar nele, de todo o meu coração, mas a verdade é, meus irmãos, que nenhum de nós aqui, é perfeitamente aprovado, na escola do sofrimento, ninguém aqui, reconhece, sempre a Deus, adora totalmente a Deus, se submete, por inteiro a Deus, nem tampouco, confia por inteiro em Deus, quando o sofrimento, bate a porta, mas a boa notícia, do Evangelho é esta, existiu um homem, um único homem, um homem perfeito, que as escrituras, descrevem como, um homem de dores, e experimentado, no sofrimento, um homem, que aprendeu, a obedecer, pelas coisas, que sofreu, você sabe, quem é este homem? É Jesus Cristo, um homem, cuja vida, do início ao fim, foi uma vida de sofrimento, uma vida de rejeição, uma vida de zombaria, ele foi zombado, pelos do seu povo, como o profeta Jeremias, foi zombado, com uma diferença, além de ser preso, Jesus foi morto, e morto na cruz, e você sabe porquê? Porquê que ele foi castigado, debaixo da vara da ira de Deus, para tomar sobre si, o nosso castigo, para tomar sobre si, a nossa condenação, e executar, a palavra de Deus, executar, a escritura, que diz, que Deus é, grande em amor, rico em misericórdia, e em fidelidade, como é que eu sei, que Deus é grande em amor, que suas misericórdias, não tem fim, e que grande é a sua fidelidade, porque ele enviou o seu próprio filho, Jesus Cristo, morrer pelo meu pecado, na cruz do cavário, para que eu tivesse perdão e salvação, é por isso que eu sei que Deus é amoroso, fiel, e misericordioso, agora você se lembra, as primeiras palavras de Jesus, quando ele ressuscitou, o terceiro dia, a primeira coisa que ele disse, não, não, tenham, medo, não tenham medo, por que eu não preciso ter medo? porque Jesus já sofreu, tudo o que eu jamais sofri, tudo o que eu estou sofrendo, tudo o que eu jamais sofrerei, porque na cruz do calvário, Jesus já sofreu, muito mais, do que eu jamais sofrerei, na minha vida toda, porque na cruz do calvário, Jesus sofreu, para que eu não tivesse que sofrer, eternamente, o castigo, da ira, de Deus, e porque ele disse, não tenha medo, eu posso confiar, que ele, me dará, toda a graça necessária, para suportar, o que for, então, o que Jesus pede de você, nesta noite, o que ele pede de nós, que você o reconheça, como Senhor, e Rei, que você o adore, como Salvador, que você se submeta a ele, com arrependimento, pelos seus pecados, e que você confie nele, com fé, na sua misericórdia, e na sua justiça, então, você poderá sair daqui, sabendo, que você não precisa temer, coisa, alguma, nem mesmo a escola, do sofrimento desta vida, amém, vamos orar, então, Senhor, fazemos aquilo, que a Tua Palavra, nos ensina a fazer, em nossas aflições, reconhecemos, sim, a nossa angústia, os nossos fardos, e anseios, eles são reais, vários deles, legítimos, talvez muitos deles, fruto da nossa culpa, e do nosso pecado, e por esses pedimos perdão, Senhor, tem misericórdia de nós, mas não só nos recordamos, as nossas aflições, queremos nos recordar de Ti, reconhecer o Senhor, e adorar-te, em meio, as nossas provações, reconhecer, sim, que o Senhor, é soberano e santo, mas um Deus grande, em amor, rico em misericórdia, e em fidelidade, para aqueles que Te buscam, então, Senhor, na escola que é, a vida, e o nosso sofrimento, nesta vida, ensina-nos a Te reconhecer, ensina-nos a Te adorar, e ensina-nos também, a nos submetermos a Ti, a examinarmos o nosso coração, e voltarmos a Ti, Senhor, com o coração contrito e arrependido, confessando os nossos pecados, nos submetendo a Ti, e confiando em Ti, confiando na Tua misericórdia, confiando no Teu juízo, e recebendo as Tuas palavras, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, Senhor bendito, venha aqui a estar o coração mais amedrontado, e angustiado em nosso meio, que a Tua palavra, seja aplicada como um bálsamo nestas almas, mas que a Tua palavra tenha afligido também, aqueles corações, acomodados em seus pecados, por demais confiantes na sua capacidade, para resistir, e fazer frente aos sofrimentos da vida, quebranta esses corações, e traz-os para perto de Ti, com arrependimento e fé, para a glória do Teu santo nome, te pedimos, em nome de Cristo Jesus, amém.